Companheira de Rivotril, uma adolescente de apenas 14 anos relatou o dia a dia do bandido mais procurado de Natal enquanto estava foragido. Já amiga dele, grávida de 5 meses e que também estava na casa, é acusada de homicídio. Ela disse que Isaac Helen não é esse monstro que a polícia diz ser, não. No ar. Ela tem apenas 14 anos, esta outra, grávida de 5 meses, 18. As duas mulheres estavam na casa no momento do cerco policial esta manhã. A adolescente é companheira de Isaac Heleno. A grávida, Jéssica Daiane do Nascimento, amiga. Eram as duas que, segundo a polícia, auxiliavam diretamente Rivotril com alimentos e roupas. As duas jovens relataram para a nossa equipe de reportagem como viveu Rivotril nos últimos dias na casa. O consumo diário de comprimidos. Elas lhe sacaram bem. Ele toma uns três comprimidos. Assim, pelo que eu vejo assim, fora o que hoje eu vejo, né? Mas o dia a dia dele na casa escondida? O dia a dia dele é... O dia a dia dele. É, não, mas ele fica assim, mata lá no meio de um mato pensando que vocês vão aparecer lá e matar ele. A polícia? Sim, a polícia matou ele. Ele nunca saiu daqui de Mãe Luísa? Não, nunca saiu daqui, sempre ficou aqui. Quando a polícia fazia operações aqui em Mãe Luísa, helicópteros, policiais em todo o Matagal e tudo... Ele fazia o quê? Ele se escondia mais? Se escondia, eu cheguei até ficar com ele. No dia que o helicóptero estava lá, no meio de um mato eu com ele. Fazia o quê? Ele se escondia no mato? Ele fazia uma cabana? O que ele fazia para... Não, ficava dentro do mato mesmo, de boa. Ele tomava comprimidos todos os dias? Ele toma comprimidos todos os dias? Ele toma uns 5, 6, todo dia. Não, assim, mais quando ele tem raiva. Porque ele corre, por ele correr o coração dele fica muito acelerado, aí ele não aguenta. Quando ele toma ele fica normal, mas não dá mais nada nele. Só isso. Você estava com ele hoje quando aconteceu a prisão? Estava, estava, estava. Como foi que aconteceu tudo? A gente estava dormindo. Você estava dormindo na casa, você também estava? Estava, estava junto lá. Que horas mais ou menos? Isso eram umas 4 e meia da manhã. Aí eu acordei, aí disseram a polícia. A polícia, ele falou, vamos me matar, vamos me matar. Eu disse, não, Chico, vamos ter fé em Deus que nada vai acontecer com a gente. O nome dele? Chico. Eu chamo ele de Chico, né? Aí ele saiu correndo. Aí quando ele saiu correndo, eu saí correndo atrás dele. Porque se tivesse de morrer, morria eu e ele. A gente correu para dentro do mato. Aí eu não consegui, eu desmaiei. Aí eu desmaiei quando eu soube que ele estava baleado. Porque para mim ele estava morto. A adolescente e a amiga não concordam com o que a polícia diz sobre Isaac. O povo fala assim, faz um monstro dele, que eu não vejo esse monstro que o povo fala dele. Porque para mim e para as pessoas que ele conhece, ele é uma pessoa muito boa. Ele apenas é revoltado muito pelo que fazem, né? Fazem assalto aí, bota o nome dele. Esse negócio que rola não tem nada a ver com ele. Porque no dia que rolou, dizendo o assalto aí, ele estava com medo. Nenhum assalto, nem roubo ele faz. Você de alguma forma não sentia medo pelo que as pessoas falavam de Isaac? Eu não, nenhum. Ele é uma pessoa muito boa. Eu acho ele uma pessoa muito boa. Jéssica Daiane confessa diante de nossa câmera que já matou. E detalha. Confesso, mas um eu só participei de um homicídio e o outro... Você fez com as próprias mãos? Fiz com as próprias mãos. Você se armou de quê? De faca, de revólver? De revólver. Foi lá e matou? Fui lá e matei. O que você sentiu quando você matou o seu inimigo? Um alívio ou o que você sentiu? Eu me senti, foi aliviada. Porque ele matou uma pessoa que eu amava muito, né? Então, para mim, eu me sentia aliviada. Ele matou o seu companheiro? Não, ele participou. No meio do arrumado. Estava no meio do arrumado. Sabia de tudo e não falou nada. Aí eu não esperei a justiça de Deus, não. Esperei a justiça das minhas próprias mãos mesmo. Rapaz, eu não... Mó tranquilidade do mundo, né? Mó tranquilidade, não fui presa. Se foi, já está solta, não vai mais. E aí mata como se fosse um bicho. Assim, matei, fim de papa. E matou uma pessoa que eu amava muito. Então, como ele sabia e não me disse nada, eu fui lá e matei, aí eu estou muito aliviada. E como quem diz, e se tiver outro, mata também do mesmo jeito e não vai dar nada. Porque nós estamos no Brasil e essa é a realidade. E que o Ivo Trio é um cara bom. É um cara bom. Então, não tem o que dizer dele. Claro. Participa lá, junto, dando guarida, essas coisas todas. Para dizer que o cabo é ruim. Não tem como. Nunca, Jéssica, não vai dizer. Não vai. É seu amigo. É seu amigo. Você mesmo já matou. Ele acusado de quatro homicídios, você fala que são dois. São dois ou três. Mas o delegado fala que são quatro. Você já matou um, participou de outro. Dois. Então, dizer que o cara é um cara bom. Imagine se esse cara é bom. Se esse cara é bom, você imagina a papinha. Papinha é ótimo, eu sou um santo. Nunca matei ninguém. Vamos ver essa menina de novo? Coloca de novo as duas meninas. Coloca as duas meninas. Coloca no ar. As duas meninas. Coloca aí, coloca aí. A gente estava dormindo. Você estava dormindo na casa, você também estava? Estava. Estava junto lá. Que horas mais ou menos? Isso eram as quatro e meia da manhã. Aí eu acordei, aí disseram a polícia. A polícia, ele falou, vamos me matar, vamos me matar. Eu disse, não, Chico, vamos ter fé em Deus que nada vai acontecer com a gente. Qual é o apelido dele? Chico. Eu chamo ele de Chico, né? Aí ele saiu correndo. Aí quando ele saiu correndo, eu saí correndo atrás dele, porque se tivesse de morrer, morria eu e ele. A gente correu para dentro do mato, aí eu não consegui, eu desmaiei. Eu desmaiei quando eu soube que ele estava baleado, porque para mim ele estava morto. A adolescente e a amiga não concordam com o que a polícia diz sobre Isaac. O povo fala assim, faz um monstro dele, que eu não vejo esse monstro que o povo fala dele. Porque para mim e para as pessoas que ele conhece, ele é uma pessoa muito boa. Ele apenas é revoltado muito pelo que fazem, né? fazem assalto aí, bota o nome dele. Esse negócio que rola não tem nada a ver com ele, porque no dia que rolou, dizendo assalto aí, ele estava com medo, estava com nenhum assalto e nem roubo ele faz. Você, de alguma forma, não sentia medo pelo que as pessoas falavam de Isaac? Eu não, nenhum. Ele é uma pessoa muito boa. Eu acho ele uma pessoa muito boa. Jéssica Daiane confessa diante de nossa câmera que já matou e detalha. Confesso, mas um eu só participei de um homicídio e o outro... Você fez com as próprias mãos? Fiz com as próprias mãos. Você se armou de aquele faca, de revólver? De revólver. Foi lá e matou? Fui lá e matei. O que você sentiu quando você matou o seu inimigo? Um alívio? O que você sentiu? Eu me senti, foi aliviada, porque ele matou uma pessoa que eu amava muito, né? Então, pra mim, eu me sentia aliviada. Ele matou o seu companheiro? Não, ele participou. No meio do arrumado. Estava no meio do arrumado, sabia de tudo e não falou nada. Aí eu não esperei a justiça da União, esperei a justiça das minhas próprias mãos mesmo. É. É. Ó, se a amiga do cara é a outra rindo. É, é, boazinha. É a outra rindo. Aí tava dormindo, de repente, diz ele que tem um baletão, a gente foi e pensou que ele tinha morrido. É. Mas a gente não se arrependeu de absolutamente nada. Diz que Rivotril é um cara muito bom. Ah, a companheira de Rivotril disse também que ele é ótimo, 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 excelente. Essa é a realidade. Então, fica aí. Rivotril foi preso? Fui. Até quando fica preso? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Que eu sei, muito tempo ele não fica. Vai fugir de novo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E foi aí muita gente pra pegar a Rivotril. Eu digo, fizeram munganga por cima de munganga e não pegaram. Eu digo, não precisa fazer isso. Helicóptero, carro, moto, não precisa. Se juntar quatro, cinco ou seis cabos invocados, até porque é o seguinte, tem cabos aqui que tem que sair no oito, tem cara que tem coragem de subir o morro, tem cara que não tem. Essa é a realidade. Não é todo policial que tem coragem de subir. É verdade. É verdade. É verdade. É. Acabar com essa história, né? Mas foram e pegaram. Tá aí. Conta o Doutor Alfredo Gujeja. A menina tá lá ainda o Doutor Alfredo Gujeja? Ainda tá no Doutor Alfredo Gujeja. Desde as cinco horas da manhã. São doze horas e quarenta e três minutos. E ainda eu continuo no Doutor Alfredo Gujeja. Enquanto isso, seu Zezinho tá no corredor lá doido, passei cirurgiado, não foi ninguém nem ver ainda. Deixa eu ver o Zezinho. Deixa eu falar. E aí Tchau, tchau.